Ah, vem! Ah, vem! Ei, 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 ei. Ai, esqueci que é só a primeira. Fala, galera da internet, Ricardo Jogando Aqui. Vamos começar mais uma jogatina muito, muito, muito louca de... Crash Bash, isso mesmo O quinto jogo da linha do tempo De Crash Vamos lá Eu quero agilizar Eu vou ser Y, não vou escolher o Crash Eu vou escolher o Titan Tiger porque ele é grandinho Ele é mais rápido, não, ele é mais rápido Pequeno, mais rápido Só que os maiores, eles são mais devagarzinho Só que são mais fortes, então eu prefiro eles Não sei por que Bem, tem a instituição chatinha Que o Kauka briga com o Aku Aku Falando que eu vou colocar tal Aí o Aku Aku fala que fica em desvantagem Porque tem mais vilão do que gente bonzinha Aí passa dois dos bonzinhos Pro Aku Aku E aí fica de igual pra igual E é isso, beleza, esse daqui é o Warp Room A primeira Warp Room São minigames, são várias modalidades Esse aqui é legal Envolvendo os personagens de Crash Primeiro Crash Ball É tipo um pinball Só que um pinball diferente, você tem que proteger O seu lugar Né, você não pode levar as bolas Você tem que acertar as bolas Do campo adversário Então você tem a sua nave pra defender Então bora Vocês vão entender melhor L1, R1 pra ir mais rápido Quadrado solto campo de força E é isso aí, vocês viram? Primeiro é sempre fácil, galera Aqui são partidas, viu? Quer dizer, depende da modalidade São modalidades e cada modalidade tem uma modalidade Em dentro da modalidade É Ele fala Ele fala Como se parece 3 Parece que é de 3 De graça Free Free 2 1 Go Trave Entendeu? Trave Go É só vai pro tringaço ou não Meu Deus Tem graça ou não? Não Legal que tem um bug legal Quando a bola vem muito forte E você Joga pra o Joguei Joga pra o É a contra a parede Ela dá a volta por trás E volta pro campo Beleuza Tem mais outras modalidades Seria gema E cristal Vamos pra segunda Que é polar panic O que é polar panic? E o objetivo é Você Chutar eles pra fora E eu já começo assim Tirando Cara Eu não gosto dessa Porque essa Eu sou ruim Olha O objetivo é você Chutar eles pra fora Olha que legal Simplesmente Simples Você aperta o quadrado Olha lá Ai Caramba O raio dá choque Quem tá com raio Não vai levar o choque Ai Que da mãe Que da mãe Não Eu vou voltar Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Nossa Sobe daqui mano Conseguiu Conseguiu Vem Sobe daqui Ai Esqueci que é só a primeira Ah não Não, não, não Ele quer me espurrar Eu Empurrei ele Ops Eu ganhei O problema é que eu não consigo jogar eles pra fora Vai perder Vai perder Vai perder De todo jeito Caiu Ficou pequeno de todo jeito Ele é menor do que eu Então não adianta Beleza Vamos para Pogo Painter Pogo Painter é o seguinte São pula-pulas E eu tenho que demarcar Com a minha cor Os bloquinhos E quando eu pegar Ó Relembre Quando eu pegar Essa caixa Rosa Não É todo autônico Não é rosa Parece um rosa Mas é roxo Quando eu pegar essa caixa roxa O número de blocos Que eu pisei Vai ser referente A minha pontuação Eu tenho que fazer uma pontuação maior É isso As setas vão me ajudar Ai É ali Sempre tem alguma coisinha diferente Sabe Um Você tem que fazer Fazer em volta E se você fizer em volta Você consegue Preencher o quadrado inteiro É super interessante É aquela arte De você modificar algo E Produzir algo novo É mais ou menos isso Não, não peguei Mas ganhei Ah, ganhei E o plano é muito feliz, né Ui Política Tu viu o que aconteceu Ui E a última vai ser Bem rapidinha Peguei primeiro Tá vendo porque foi rapidinho Porque eu ganhei, rapaz Vamos para a próxima Jungle Bash O que seria Jungle Bash São caixas E você tem que pegar essas caixas E você tem que atacar nos seus inimigos E você tem um life Você tem que acabar com a life do seu inimigo É isso Temos a clássica TNT Ui Burrido Eu posso chutar Eita Cheguei Temos o clássico TNT Ô, toma Que ela explode Que tira Logicamente tira mais vida EI Tem a Nitro Escorregou em uma nasca de bacana Toma TNT na cara Toma TNT na cara Acabou com toda a minha moral Caramba Eu tô cego agora Tá, onde que eu Bóx in the air Bóx in the air Bóx in the air Beleza, só que para eu chegar no mestrão O que que eu preciso? Eu preciso De nada Eu posso entrar Ok Papu, panel Papu, papu Lembra o primeiro mestrão Do Kong Do Hong Kong? Que eu estou falando Lembra o primeiro mestrão Ai Toma Eu ia falar Lembra o primeiro mestrão Do Crash Primeiro mestrão Quem viu as primeiras Sabe como é Ô, caraca É chute Dá-lhe chute Dá-lhe chute que vai Uh Porque Eles são muito Esses Crashzinhos São muito pequenininhos Então Tem que dá-lhe chute Uh Uh Acabou mestrão Não, acabou não Nem acabou Agora acabou Eita Nossa Pedrada Na cabeça Beleza Passei Então Warp Room 2 Porque tem mais coisas lá Acho que esse vídeo vai ficar longo Não vai nada Eu vou editar Vou dar um save game aqui Desculpa Agora vocês me perguntam Ricardo O mesmo Jogo ou não Beatball Beatball Na verdade É diferente Do primeiro que a gente viu Por quê? Esse você pode prender Você é debaixo Está debaixo da água Você pode prender Olha só que novidade Sempre tem alguma mudança A modalidade É a mesma Só que o modo é diferente E é isso aí 3 a 0 0 0 3 a 0 0 0 Eu ganhei E agora eu só vou mostrando De primeira Como é a outra fase Né De novo aqui Só tem A do A do Deixa eu ver A do tanque Eu acho que é do tanque Isso mesmo Bom aqui A única diferença Da anterior É que A plataforma se mexe As únicas diferenças A primeira A plataforma se mexe Caindo Você tem que apertar quadrado É Mula Todo mundo estava caindo A plataforma se mexe Dado Determinado tempo Vem Uma foca É o mais legal Um bicho grandão Daquele jeito Desengonçado Caindo Feito uma mula No chão Olha Olha a foca Olha a foca O Leôncio Cara É o Leôncio É o Leôncio Só que literalmente A foca mesmo Ai Ai Ô chá Ah não né Não é chá não É empate Eu espero que a gente está montado em puras Seria uma barato né O personagem jogável desse jogo O pura fosse A gente montava em puras Um pura montado em outro pura O pura teria que ser maior Na verdade De tanto tempo que se passou Da criação dos jogos O pura deveria ter crescido já né Pois é Mas não é o pura É o polar Beleza Pogo Agogo Pula Pula Só que desse tem um diferencial Sabe qual é o diferencial Mas você sabe Muito simples O diferencial é assim Tá vendo no canto tá amarelo Se eu Eu ganho fazendo um quadrado Deixando um espaço dentro Então aqui no canto Também serve Então se eu fizer um quadrado Com espaço no canto E o canto estiver amarelo Eu ganho Então eu sempre sigo O meu cantinho Nem precisa né 234 contra 133 Pra você nem falar Que ganhou né Nem precisa Space Bash Jungle Bash Jogar caixas Na floresta Space Bash Jogar caixas No espaço Só que a diferença aí Meu filho É que o chão explode Dependendo Do que você joga E tipo Tudo que é explosivo Que você joga Explode E cai no chão E explode Então o chão O chão não explode O chão Abre Conforme você vai Perdendo Então ele quer me jogar No buraco Cai no buraco Tá vendo aí Por que eles me jogaram No buraco Cai no buraco Agora o Midgar Acho que acabou Se fosse no outro Acabou Mas aqui sempre Entra mais uma Coisinha E essa coisinha Seria Uma nova modalidade E essa modalidade Agora Estou em canhões Estou Desert Fox Eu solto Bombas Caramba Eu não sou legal Com isso daqui Sério Nesse é que eu sou Pior Aqui não é fácil Sabe Não Na verdade É porque eu não tenho Ih Estratégia Caramba Perdi Esse é difícil Isso é difícil É É quando tem muita gente Não tem como fazer Essa coisa bonita Não Mas quando tem um só Ela dá Até que a lasqueira Fica legal Albo Ah Ele está com um life Só Então ele está com medinho Pei Acabou Já era Perdeu Morreu Acabou 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 E você acha Olha sim Agora sim Eu posso passar Não meu filho Você precisa de nove troféus Seis gemas E três quissais Nossa Seis gemas Ricardo O que é isso Caros amigos Vocês acham que é só Uma fácil moleza De pegar troféus E os escambar Não Não Temos essa modalidade aqui Essa Belíssima coisa Chamada gema O que que é isso Seria Na mesma fase Na mesma modalidade Só que de um jeito Diferente Vou explicar como Entrei aqui No modo gema Como é que eu faço Para pegar a gema Sem ter uma observação Para você passar a fase E a minha observação É Defenda A sua pontuação Tendo menos Chances Que o inimigo Ou seja Todos tem quinze E eu tenho nove Só Sente o drama Só um só Só um só Ele me assi Só um Não Pois é Vocês viram Como é E o cristal Vamos ver O cristal É outro challenge Também Vocês perceberam Que o cenário mudou Ali atrás Agora estão na superfície O desafio do cristal É Seus oponentes Têm Escudos intermitentes O que significa isso Eles tem escudo Eu não Só dar uma menina Demonstração Isso É mais ou menos isso O Os desafios Eles são assim Eles Desafiam você A ser inferior Ao que as outras pessoas E conseguir se superar Tanto da gema Que é Provenindo os outros A terem mais do que você E aqui Provenindo Os outros Terem Vantagens Como no caso Do escudo Muito obrigado Por vocês assistirem O vídeo Dá gostei se gostou Favorito se gostou Muito Compartilha esse vídeo No Twitter Facebook Orkut Whatever O que você puder Espero até o final Para ver os créditos Ver quem é o aprovado Desse vídeo Porque eu tenho certeza Que você vai gostar Bastante Porque senão Não estaremos aprovados Não é isso mesmo Então é isso aí Muito obrigado Pela atenção E tchau tchau Até a próxima Valeu Fui E aí